A sessão é incrível, é um primeiro passo. Todos nós aqui, deputados do PSL, temos uma missão muito difícil, muito árdua, e ela se iniciou hoje. Delegado Pablo, PSL. Assim o prometo. Aposto a concretização de todo um trabalho. Todo mundo trabalhou, participou de um processo democrático difícil, as eleições não foram fáceis, mas agora a gente tem tudo para trabalhar em prol do nosso Brasil, em especial dos amazonenses. A expectativa é muito boa, a gente espera que a base governista seja forte, que a gente consiga aprovar as reformas que o Brasil precisa e conseguir colocar o nosso país para frente, que ele está parado. Tenho certeza que eu vou trabalhar por cada um dos amazonenses, todo minuto do meu dia, todo meu tempo. Esse mandato é de vocês. Contem comigo, que Deus nos abençoe, que a gente vai chegar longe. Contem comigo, que Deus nos abençoe, que a gente vai chegar longe.